Vamos para os céus! Pega! Bíceps gigante! Pega! O padelista quer melhorar a sua bandeja, eu criei um método chamado descomplicando o padel Que é o que eu falei agora aqui, são formas de você gravar o que você deve fazer na hora de jogar Então sempre que você receber um lobby, mãos para os céus! Parece uma coisa tão simples, mas o erro que acontece, principalmente com quem está iniciando é Não erguer as mãos para os céus, aí com a raquete baixa E correndo, ao invés de lado, correr de costas Então vai dar tudo errado Agora se você automatizar e gravar na sua mente Que você tem que virar de lado, mãos para os céus, bíceps gigante Pensa nessas duas coisas, você sempre vai estar virado de lado Sempre armado ou armada com a posição, com a raquete preparada E aí a batida da bandeja vai ser melhor Quando que a gente usa a bandeja? Quando você está com tempo ou sem tempo? Quer saber? Então assiste esse vídeo até o fim Para não perder nenhuma dica exclusiva para você que é inscrito nesse canal Se você não é inscrito, chegou agora, se inscreve Toda semana, dois vídeos como esse Te ensinando tudo sobre o padel Aqui com o Soneca Padel, tá bom? Prazer te ter por aqui Roda a vinheta e bora pro play! Bora! Chamei a Paloma aqui pra ajudar Paloma Quando tu vai dar uma bandeja Tu tem que estar com tempo ou sem tempo? Com tempo faz assim Sem tempo faz assim Tem que estar com tempo ou sem tempo? Com tempo, né? Porque ela não quer falar no microfone Com tempo Com tempo pra quê? Pra deixar a bola cair Tá Quando tu receber um lobby O método que eu criei Descomplicando o padel é o seguinte Mãos para os céus Tu tem fé em Deus? Então vira de lado e mãos para os céus Mostra aí Isso É isso que tu tem que lembrar de fazer Mas tu já joga uma quinta categoria Qual é o erro que tu fazia Quando tu era mais iniciante? Ou tu não subia as mãos Né? Mostra aí Raquete baixa Ou corria de costas Né? Então pra te lembrar É sempre mãos para os céus Ou tu pode pensar no bíceps gigante Faz o bíceps gigante aí Tá fazendo academia ou não? Então prepara Ó Mãos para os céus Pega! Uh! Quase passou Mas entendeu? Fica gravado na mente ou não? Fica gravado? Mãos para os céus Aí tu não vai esquecer De armar a raquete Atrás da cabeça Vai! Mãos para os céus Pega! Aí! Mãos para os céus Pega! Pena! Mais uma Mãos para os céus Solta! Uh! Fala essas bandejas no jogo não? Fala essas bandejas jogando? Que loucura! Muito bom! Ruim! Mas fica gravado na mente ou não? Fica! Então esse é um método que eu creio que nós estávamos conversando em off Mas é uma forma de tu gravar na tua mente E acho que tu não vai esquecer mais De fazer a armação Mãos para os céus E aí reza para acertar Entendeu? Show de bola! Desculpa tomar teu tempo aí Obrigado! Você viu aí pra beleza que a Paloma Experimentou o método complicando o paddle E agora falando com ela aqui em off Ela diz que funciona muito Ficou muito na minha mente Que as mãos para os céus Ou bispo gigante Não vai esquecer mais Mãos para os céus E bate! Então esse é o método que eu creio E semana que vem dia 18 de setembro de 2024 Não sei quando que você vai estar olhando esse vídeo Mas eu vou lançar o meu curso online 2.0 Com esse método E esse é apenas Uma das coisas que eu creio Tem várias Tem para tudo no paddle E você que está iniciando Joga uma sétima, sexta e quinta categoria Pode e deve acessar esse curso Porque vai ser demais Tá bom? O link está nos stories Do meu Instagram E clica lá Entra para o grupo VIP Que vai ser um prazer te ter por lá Tá bom? Então a primeira pergunta que eu fiz para ela Não sei se você lembra Mas é quando que a gente usa a bandeja Quando a gente está com tempo Ou sem tempo Com tempo ou sem tempo Vou te mostrar um exemplo aqui Olha de conta que eu recebi esse lobby aqui Ó Ó Estou com tempo ou sem tempo? Sem tempo, né? Sem tempo não tem como eu fazer uma bandeja Por quê? Porque a bandeja eu preciso Ter tempo Para deixar ela cair Na altura do meu rosto Para bater pelo lado Então a gente só pode usar uma bandeja Quando está com tempo Agora o lobby veio Eu estou com tempo De deixar ela cair Ah, eu consigo usar uma bandeja Sim E tanto faz para a bandeja Ou para esse smash de contenção Que é um smash mais devagar Eu tenho que erguer as mãos para os céus Tenho que erguer as mãos para os céus Se você automatizar isso Principalmente você que está começando já Desde o início Entender Gravar na sua mente E você tem que jogar as mãos para os céus Aí agora daqui basta decidir Estou com tempo Deixo baixar Opa, vou botar no making of Deixa eu baixar Deixa eu baixar a bola E bandeja Estou sem tempo Mãos para os céus Estou sem tempo Não dá para deixar baixar Pego por cima Aí faço uma bandeja de contenção Se eu estiver lá no fundo da quadra Que é uma bandeja mais Tranquila Mais lenta Para dar tempo de voltar para a rede Então Isso que você tem que lembrar Sempre que você receber um lobby Sempre que você receber um lobby Tá? Então não esquece Mãos para os céus Fé em Deus Que é importante na nossa vida Ter Deus no nosso coração No nosso dia a dia Para a gente sempre seguir em frente Fé em Deus E aí reza Para acertar a técnica Que daí é uma outra coisa Mas é só para que você lembre De erguer as mãos para os céus Fechou? Se você curtiu esse método Curtiu essa dica Ficou gravado na sua mente Dá o like nesse vídeo Que me ajuda muito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Que será semana que vem Terça-feira, 9 horas da noite Um abraço Bora pro play E fui!